Nápoles e Brasil, a melhor pizza de Guarujá e região! Aê, monstro! Chega! Aliança, hein! Aliança, hein! A primeira rodada é o que faz aí, valeu! Vamos que vão! Valeu! Deus te abençoe! Jair, Messias, Bolsonaro, eu comprei por você implementando aqui os populares, depois de dar uma volta aqui pela fronte do Guarujá, show de bola, isso aqui é o nosso presidente. Mito! 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 M Obrigado.